Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje, mostrando para vocês as coisinhas aqui, ó, de decoração, tá? Tem os flores, temos alguns vasos, né? Os vasos, vou colocar aqui assim, gente, para vocês verem melhor. O que é que ela tá cadeira? Tô chata com minhas cadeiras, hein? Quem me acompanha lá no meu canal Tempero da Mel, viu que eu fiz uma live, mostrei minhas cadeiras, mais uma conquista aqui, né? Para ajudar na decoração também, para ficar mais harmônico. Ela sempre gosta de compartilhar com vocês as minhas conquistas, né? Os sonhos eu evito um pouco de compartilhar, porque nem todo mundo, né? A gente que acompanha, a gente tá torcendo que a gente venha... Eita, eu tô num gente, 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 gente. Mas desculpa aí, eu venci de linguagem aqui da minha região, mas fala muita gente, ó, gente. Sou uma barana apimentada mídia, literalmente. Mas é aquilo, né? Gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco do meu dia a dia. Vou pedindo a vocês o like maravilhoso, aquela caprichada no like, naquela arrochadinha no like, que vocês estejam sempre gostando dos vídeos, tá? Não esquece de compartilhar, gente. É muito importante. Compartilhamento de vocês é muito importante aqui para o crescimento do canal. Eu fiz recentemente um vídeo preparando um pão, tá? Eu amei a preparação, assistam. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos cards ou no primeiro comentário. Tem também nossos outros canais aqui no YouTube. Sempre peço a vocês que acompanhem os stories, né? E a comunidade. Vamos lá. Eu aqui eu tenho um vasinho de barro, tá? Esse vaso de barro. Ele é maravilhoso. Eu coloco aqui, né, na minha... Na minha bancada, na sala. Deixa eu sentar um pouquinho para ficar na altura de vocês. Na minha bancada. Ele é lindo. Ó, que perfeição. É barro cru, tá? Eu acho que aqui tem uma camada de tinta, mas ele é bem rústico. Ele é um pouquinho pesado, tá? Não é tão leve quanto o de vidro. Até que esse de vidro também é pesado, mas eu acho esse aqui mais pesadinho. Mas assim, ele sustenta bastante. Não precisa colocar nada, tipo, pedrinhas para poder suportar o arranjo. Esses arranjos aqui, cada um foram trinta e quatro reais. Mostra aqui para vocês. Vindo? Trinta e quatro reais. Trinta e quatro, não. Trinta e cinco, né? Trinta e quatro e noventa e nove, tá? Esse daqui não tem, mas são dois. Viu? São dois arranjos. Vindo. A rosinha. Para combinar, gente, na paleta. Aqui eu vou mostrar. Para vocês perceberem aqui, ó. Os enfeites que eu tenho são rosinha, barro também. Então combina muito. E aí já vem conversando com a madeira, tá? Nas mesas. Minha mesa, ela é bege Bahia. Então é muito bom. Dá uma harmonizada, né? Não fica nada... Nada se destaca mais do que o outro. Não tem um se destacando mais do que o outro. Então foi essa paleta que eu escolhi mesmo aqui para a minha casa. Eu não quero puxar muito para o rosa, para não ficar muito infantilizado. Eu não tenho nada contra quem goste, mas na minha casa eu não gosto muito dessa paleta muito rosa. Acho que eu só botei... Ah, tá certo. Por isso que eu tinha colocado um para ir o outro, não. Então para poder não ficar muito infantil, né? Eu quebro com o barro. Mas o barro ele tem, né? Um fundo assim meio... Um coral, alguma coisa assim. Uma abóbora. Remete... Remete, né? E aí, como isso? Olha, a gente fica muito linda. Fica muito lindinha. Não. Olha como ele fica lindo. Parece um buquê de noiva. Muito bom desse... Esse... Esse arranjo. Tá vendo? Lindo, 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 lindo. Já o de vidro... Para quem me acompanha mais tempo aqui no canal, te colocar ele já no devido lugar. Aqui já vai dando uma leve... Enfeitada. Já o de vidro... Olha, tá vendo a composição? Depois eu vou mostrar ali para vocês com mais detalhes. Já o de vidro, eu deixo na minha cozinha. Aqui você pode colocar água, tá? Ali eu não aconselho você reutilizar. Por que eu não aconselho você reutilizar? Porque ele vai... Reutilizar não. Utilizar de outras maneiras. Porque é um... É um barro cru. Então ele vai sugar todo o líquido. Entendeu? E aqui dá para usar de várias maneiras, né? De várias formas. Aí aqui pode usar para colocar leite, suco. Água. Fica muito top. Aquela água saborizada que fica muito linda. Você corta umas rodelas de... Não é o nome, gente? De limão. Umas rodelas de limão. Tangerina, laranja. Né? Pode botar uvas congeladas. Fica perfeito. Fazer tipo um vinhozinho, né? Pode colocar um vinho. Aqui não... Acho que não serve como decanter, não. Nem sei se pode decantear. Ou então até pode, tá? É seu, você faz o que você quiser. Coloca um vinho aí, ó. Pode servir também como decanter. Aí eu uso esse daqui, que ele é mais simplesinho. Que a minha cozinha, minha bancada, é granito, São Gabriel. Então, para dar... Ele é escuro, né? Então, para dar uma vida. E minha cozinha é branca. Tem as cadeiras de madeira. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas no meu canal Tempero da Mel, aqui no YouTube, tem a turpe na minha cozinha. Vocês podem observar como é que é a minha cozinha. E aqui no canal também tem. Nesse vídeo do pão, eu estou na cozinha. Estou preparando o pão. Fica muito bom. Aqui, ó. Vendo? Aqui, posso fazer isso aqui. Ó. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. É bem simplesinho, não está tão cheio, tão robusto quanto o outro. Mas, né? Dá para enfeitar. Dá para ficar algo assim... Fofinho, né? Limoso. Eu lavei ele ontem. Fiz assim. Aqui tem um polinizinho. Sabe um polifake? Só que atiça a minha rinite. Já está cortando alguns, ó, gente. Tá vendo? Porque tem muito tempo que eu comprei. Está faltando. Mas o que importa é que vai ficar arrumado. Estando lavado, tem uma coisa comigo. Estando lavado e não tivesse enestrado muito, né? Descascando, essas coisas e tal. Dá para usar. Aqui, por enquanto, dá para poder usar. Entendeu? Fica mais perfeito para vocês verem. Não. Não dá para usar. Aí. E eu posso colocar em outro vasinho. Deixa eu fazer aqui, ó. Uma troca. Espera. Não. Não. Ficou feio. Né? Olha bem. Não. Ficou feio. Ficou bonito, gente. Ó. Ficou bonito. Ficou bem. Nossa. Mas já o vidro, aqui na minha sala, não tem nada a ver com nada. Tirar uma coisa, para não tirar, né? Cuidado um pouco. Porque o nosso dinheiro, ele é suado. A casa é tão folhinha. Joga aqui. O nosso dinheiro, ele é suado. Vai trabalhar. Então, ó. Lindo. Eu coloco aqui. Vai ficar perfeito. Para finalizar o vidro com vocês. Espero que vocês, né? Sejam gostando. Espero que estejam gostando dos nossos vídeos. Acompanhe, por favor, no Instagram, tá? Eu sempre deixo aqui fixado no primeiro comentário. E nos nossos canais aqui dentro do próprio YouTube, tá, gente? Deixa eu comer aqui. Nos nossos canais aqui no YouTube. Vou lembrar isso. Olha. Que lindo. Aí harmoniza, né? Fica bem harmônico. Isso aqui era no meu quarto, foi para o meu banheiro, e agora está aqui na sala. Eu mudo muito, ó. Agora eu vou aqui no meu, na minha cozinha. E fica ali naquele cantinho. Olha, tem um barro aqui. Vai fazer um monitor pela cozinha, né? Aqui eu sempre deixo frutas. E aí ele fica aqui. E aí ele fica aqui. Aqui é lindo, né? Beijos, beijos, beijos. E a pimenta ama vocês demais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.